O especialista faz análise sobre Priscila. É nítido que ela se perdeu. Isso porque a cantora chocou o público com seu novo visual provocante. Nessa quarta-feira, o ex-retratista e especialista em imagem e posicionamento João Mena fez uma análise sobre a cantora Priscila, agora ex-alcântara. Os comentários ocorreram após a artista chocar o público ao participar do prêmio Multishow nesta terça-feira, onde ela apareceu com o vestido vazado, deixando o corpo todo à mostra. Com os cabelos mais curtos e vermelhos, a ex-cantora gospel também ousou em uma maquiagem mais provocante, gerando muitos comentários negativos nas suas redes sociais. E por meio dos stories do Instagram, Mena apontou mudanças e lembrou que já havia avaliado as transformações de Priscila. E o especialista defendeu que a mudança da cantora revela três aspectos. Desconstrução da tradição, reologia da libertação cristã, paz e amor e tudo pela fama. Como é de se esperar? Alguém que nasce nesse mundo midiático fará de tudo para agradar o maestrim. Enquanto ela podia ser luz num mundo de escuridão, se curvou para a escuridão, disse João Mena. Em outro story, ele apontou que é nítido que a Priscila se perdeu. Mas o que ela diz é que ela se encontrou. Você concorda com essa análise que o especialista fez sobre Priscila Alcântara? Dê uma olhadinha bem de perto na foto dela antes e depois e me diga qual é a sua opinião.